Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu acabei de chegar do trabalho, estou aqui a entrar no carro e resolvi começar já a filmar porque queria falar um bocadinho de duas coisas muito simples e tão difíceis. O ego, esse melhor amigo do orgulho que tantas vezes nos mete em alhadas, isto vem de uma conversa que eu tive com uma amiga. Eu há muitas vezes na minha vida fui impulsivo e fui impulsivo no sentido de querer dizer alguma coisa ou marcar uma posição unicamente pelo ser. E o ser nunca é bom caminho. Acho que temos que pensar, e tenho feito este exercício, quando estamos numa atitude de impulsividade, pensar o que é que eu vou ganhar com a resposta que eu vou dar. Vou perder a paz à noite? Vou ficar constrangido? Vou ficar abalado? Vou ficar a sentir-me culpado? Porque disse isto e não devia ter dito? Ou até devia ter dito, mas era escusado e os problemas que trazem são muito maiores? E tenho optado pelo caminho do silêncio? Nem sempre naquela atitude de querer ter razão o ego gosta desta ação, mas no fim do dia tem-me dado uma paz tão importante. Porquê que serve, ou de que serve, nós expressarmos uma opinião ou marcarmos uma posição só para mostrarmos que eu tenho poder, eu tenho força, eu consigo dizer, eu consigo ser direto, eu consigo ser assertivo? Se depois vamos para casa culpados, ou então criámos todo um problema por uma ação e por uma palavra que não vale a pena, não é? Queremos um oceano de grande intensidade de ondas, porque o ego queria apenas marcar a posição. E desde que eu tomei esta decisão, porque eu acho que é uma decisão, se nós na vida alimentar, por exemplo, não consumimos algo que nos faz mal, porque é que na alma a tratamos de uma forma quase contrária àquilo que devemos fazer? Muitas vezes tomamos copos de veneno, arranjamos problemas ou formas de interpretar o dia-a-dia, que depois nos vão tirar a paz de espírito. E eu hoje em dia sigo a máxima que é, se me tira a paz de espírito não vale nada. Nenhuma guerra, mesmo que eu tenha razão, nenhum marcar de posição, vale se à noite me tira a paz. Ou se o outro dia me vai deixar com algum receio de vivenciar com toda a plenitude e pacificidade o meu trabalho ou o meu cotidiano. Isto alastra-se também a procurar. E quando digo procurar é o seguinte, todos nós já tivemos situações ou pessoas que desapareceram da nossa vida. E vem sempre alguém que nos vem falar da pessoa. Isto não quer dizer que se tenha ódio ou rancor, porque honestamente eu não tenho nenhum tipo de sentimento negativo em relação a ninguém. Mas se alguém me vem falar de uma pessoa que para mim era tóxica, eu simplesmente não quero ouvir. Porque me vou alimentar dessa toxicidade, desse veneno. E se eu não como alimentos que me fazem mal, porque é que eu enveneno a minha alma com palavras, com pessoas que me fazem mal. E essas pessoas que nos fazem mal, não é só por as tirarmos da nossa vida que elas deixam de nos fazer mal. Se nós continuarmos a querer saber, a querer ver. Então as redes sociais aqui têm um papel muito difícil, porque muitas vezes as coisas chegam-nos sem nós, as queremos procurar. Mas muitas vezes, vocês sabem, nós vamos lá procurar para saber. E eu não tenho feito isso. Eu não faço isso. E não faço isso há muito tempo. Porque isso vai nos envenenando. E se a toxicidade saiu da nossa vida, seja porque tomamos a iniciativa, que é preciso de um ato de grande coragem, ou seja, porque a vida assim o proporcionou, não a tragam de volta. Porque falar de pessoas ou situações que nos magoaram, ou ouvir falar de situações que foram venenosas para nós, vai atrair esse veneno e não nos conseguimos libertar. Eu estou num processo de libertação. Eu estou num processo de libertação do meu próprio ego, de tentar controlar alguns ímpetos que eu tenho de reação e de impulsividade, porque não me trazem vantagens. Isto eu não estou a dizer para nos anularmos. Se eu tiver de dizer alguma coisa porque tenho que marcar uma posição, ou porque me está a magoar ou a oferir, eu acho que temos que saber dizer. Saber dizer. Porque muitas vezes, pelo orgulho, ou pelo ímpeto de resposta, não sabemos dizer. E eu aprendi também na vida que mais do que dizer, é saber como dizer. Não estou a dizer que é assim, estamos mudados, mas é um processo contínuo. E se alimentarmos isso em nós, de tentar ter autocontrolo, tentar pensar, esta pessoa, eu queria tanto responder isto, mas como é que vai ser amanhã, ou ao fim do dia, como é que eu vou lidar comigo mesmo, ou com os problemas que esta situação vai trazer? Vale a pena? Responda a esta pergunta. Se a resposta for sim, porque há situações que eu gosto mesmo de mostrar, olha, isto não me agradou, e mesmo que eu saiba que não vai ser bem entendido, eu quero, e acho por bem, dizer. Porque também, se não dizemos, começamos a encher de tal modo que, a dada altura, estamos também envenenados por tudo o que fica entalado. Mas se a resposta for, não vale a pena. Estás a agir por ego, estás a agir por orgulho. Não vais trazer nada de positivo, muito pelo contrário, vais arranjar situações que te vão tirar a paz. A resposta é, não vale a pena. Não vale a pena nada que nos possa ferir, deixar suscetíveis, preocupados ou sem paz. Porque nada é mais bonito do que estar em paz. E eu, como eu sabia que me ia esquecer ou ia perder a intensidade desta mensagem, porque foi agora mesmo que eu tive esta conversa, e que estive a reler aquilo que nós estivemos a conversar, porque ela também tem esse traço de impulsividade, acho que me ia esquecer, não da mensagem, porque isso está muito vincado na minha vida atualmente, mas do que estou a sentir. E eu acho que nada melhor do que palavras é a intensidade do sentir, a verdade do sentir. Por isso, este canal também é um bocadinho assim. Eu tenho recebido mensagens, algumas vezes eu digo meninas, porque não sei se posso dizer o nome e se as pessoas vão ficar incomodadas, mas a Célia eu penso que não. A Célia mandou uma mensagem muito querida, a dizer que tinha gravado stories pela primeira vez, porque ganhou coragem depois de ver o meu depoimento. E eu que achava que os depoimentos eram coisas chatas nos vídeos, e que me inibia às vezes um bocadinho de falar, fiquei tão feliz porque, se vale a pena viver, é pelas pessoas que tocamos. E saber que o meu testemunho, este canal, ajudou alguém a ter confiança de gravar stories e promover o próprio negócio, que foi com esse intuito que ela o fez, não de uma promoção de publicidade direta, mas divulgar que já tem o cartão de artesã, já faz sentido. Blindem-se destas boas energias, cerquem-se de pessoas que vos fazem bem, e tentem afastar-se de quem vos faz mal. E o afastar não é só cortar relações, é querer saber, é ouvir, às vezes é ver uma fotografia. Não vos envenenem, por favor. Cuidem da vossa sanidade mental, da vossa saúde, e ganhem paz, porque nada é mais precioso do que a paz. E agora vou conduzir para casa, e já vos mostro toda a minha rotina. Chequei agora à casa e queria terminar o meu raciocínio, e passar a mensagem claramente, mas vou-vos mostrar a temperatura que está neste momento. Estão 19 graus, e são 17 horas, portanto este tempo está completamente louco. Vou tirar os óculos para dizer e terminar a mensagem. O que eu acabei de falar não é um processo simples, não é algo como eu decidi e eu consigo fazer. É um trabalho de segundo a segundo. E quando eu digo de segundo a segundo, não é metáfora, é verdade. Porque a qualquer momento, há uma situação que cria em nós uma necessidade de reação, surge alguém que nos vem falar de um assunto que nós não queremos abordar, ou que nos faz menos bem. Um trabalho quase de... Não, estou a controlar-me, estou a observar-me, estou a tentar não recair, e em cada segundo há uma ação que pode fazer a diferença. Porque a nossa vida é mudada aos segundos. Eu estou neste processo, estarei sempre, todos nós estamos em processos de evolução constantes. Não é algo mecânico. Quando somos pessoas, não é fácil tomar as decisões e conseguir agir. Somos gente, somos carne, não é? Portanto, perante determinadas situações, a forma como nós agimos, ou aquilo que fazemos, ou aquilo que está dentro de nós, ressalta e toma conta da situação. Mas tentem que, mesmo perante situações que nos colocam à prova, que aquilo que escolhemos por nós vença. E se escolhemos por nós ter paz, que seja isso que nos faz acalmar, parar e seguir em frente. Vou agora entrar aqui dentro de casa. Olhem, tenho aqui uma surpresa, uma encomenda. Não sei se vocês conseguem ver. Deitaram-na aqui para o jardim. Espero que seja a roupa que eu comprei na China. Quero muito partilhar com vocês o que recebi. Bom dia. Um novo dia por aqui. Já abri o de Stories para entrar a luz, se bem que não é assim tanta quanto isso. Ontem a encomenda que chegou não era da China, mas tive sorte, porque mal entrei em casa, tocou logo a campainha e era o senhor a entregar a roupa que eu comprei na China pela primeira vez. Eu vou experimentar, vou vos mostrar tudo. Mas como tenho também outro levantamento do CTT, também da China, se calhar vou juntar as encomendas todas para vos mostrar. Vou levantar uma reserva que eu tenho na farmácia e comprar flores ao mercado e vocês vão ficar aqui comigo para me fazer companhia. A decoração da Páscoa ainda continua, mas mal venham as almofadas, vou trocar isto tudo pela primavera, porque quero muito trazer o bom tempo que tem-me a não aparecer lá fora para dentro de casa, pelo menos. A Charlotte anda por aqui, já tomou pequeno almoço também, não é? Já estive ali a brincar e agora vai fazer a sua cesta matinal, na minha pequena. Diz bom dia às meninas e aos meninos. Ela também é muito fofa. Bora lá, que o dia tem de começar. Já que me estou a vestir e eu, quando tenho roupa nova, não consigo resistir e uso logo, vou vos dizer o que é que eu achei. Estas calças são também 32, existia do tamanho 28 ao 38, 6 tamanhos. Eu medi-me todo, eu tenho 1,90 m e acabei por escolher o tamanho que mais se adequava às medidas que indicavam lá na parte da anca, quadril, perna, entre outras. Eu gostei muito. Não achei que elas tenham sido assim muito baratas, nem muito caras, acho que é um preço normal, mas comprei-as unicamente por este detalhe de borboletas, porque eu gosto muito de roupa assim diferente para usar no meu dia-a-dia. No trabalho tem de ser um bocadinho mais formal, mas no dia-a-dia eu gosto destas peças mais irreverentes. Elas custaram 19,20 euros. Não foram caras, o que eu quero dizer é que nós encontramos calças à venda noutras superfícies por preços iguais ou até mais baratos. Mas eu comprei-as unicamente por terem estas borboletas e por serem assim mais largas, que agora ando a gostar destes looks assim mais largos, que era uma coisa que eu não não gostava muito e que agora me tem agradado. Coloquei com estes ténis mais altos e este é o meu look do dia, mas não foi para vos mostrar o look que eu gravei, foi mesmo para vos dar conhecimento desta compra. As restantes peças e o que eu vou levantar nos correios, depois eu mostro-vos tudo, mas pronto. São número 32, do 28 ao 38, custaram 19,20 euros e ficaram na perfeição. O modelo delas é largo, não é por aí que elas estão largas, porque a nível da cintura o tamanho está está tudo bem. o que a gente tem um relação às horas. O que a gente tem um vem do好quíssim. A gente tem um abraços bem. Já tenho aqui as flores comigo, vou agora entrar no carro. Os preços estavam bons, havia flores de vários tipos e arranjos mesmo muito bonitos. Eu é que tive um problema porque estava a contar que a senhora tivesse MBW, porque costuma ter, mas hoje o marido da senhora não estava e ela não podia aceitar esses pagamentos. As moedas que eu tinha eram duas de 2€, só consegui mesmo comprar este arranjo. Custou 4€ e acho que é muito bonito. Os temas que eu comprei eram iguais a estas, eu não sei o nome, mas eram brancas e duraram muito tempo, quase 3 semanas. Tenho esperança que estas também durem igual, vamos trocando a água e creio que pelo menos 1 ou 2 semanas devem durar, porque ainda há aqui alguns botões fechados. Agora vou para os correios e vocês vão comigo. Estou de volta a casa, não por muito tempo, vim só fazer o arranjo de flores, porque como está a aquecer o tempo, fiquei com medo das flores começarem a murchar no carro. Já vim do CTT, tenho ali a encomenda que faltava receber e depois vou juntá-las todas e filmar as minhas comprinhas na chine. Agora vou aqui fazer o arranjo. Este vaso estava na sala de estar, eu consigo ter flores e jagos e algumas peças altas na mesa de centro porque tenho um aparador no móvel TV, o que me dá alguma altura e não atrapalha a visão da televisão. É uma escolha consciente porque eu gosto de ter mesas de centro com bastantes objetos e também para ter arrumação para a louça porque eu tenho alguma louça e assim consigo ter dois aparadores grandes com mais de 2 metros e 20. Um tem dois metros e vinte, outro tem dois metros e quarenta e a arrumação é tudo na vida. Eu não queria cortá-las nem nada, queria que elas ficassem assim bem naturais, mas vou fazer o teste para ver como é que resulta. Porque eu gosto de todas as flores assim a caírem nos vasos, sentarem muito organizadas. Eu vejo muita beleza na imperfeição e nas coisas que estão assimétricas. E acho que assim está bem. Calhar vocês preferiam que eu cortasse o pé, não é? Mas olha, eu para já vou deixar assim. Vou só pôr um bocadinho de água, muito pouca, a cobrir os pés das flores. Vou baixar para ver se está tudo coberto e está. E penso que ficou bonito. O que é que vocês acham? Se eu depois lá colocar o chaco que ficou muito alto, eu também, é rápido, eu me pico a tesoura e corto. Se fosse ao contrário, não dá para depois alongar flores que já ficaram sem pé. Vou colocar o arranjo e vou-vos mostrar tudo. Pelo menos esta cor, acho que vai trazer vida aqui à casa. E flores. Flores são tudo, não é? Enchem o ambiente, perfumam o local e impõem-se pela sua simplicidade. São verdadeiras lições de vida. E não vou começar aqui a filosofar porque já filosofei bastante no início do vídeo e não vos quero amassar. E são estes os planos. As flores no sítio certo, gravar as comprinhas da Shein e depois sair para a farmácia. E vocês, vão comigo. Já que está o arranjo, eu gostei de ver, vou-vos mostrar aqui vários ângulos. Está ali o Maicon também a averiguar. E penso que ficou bonito assim com o pé mais alto. Acho que para ver televisão vai incomodar. Mas como eu no dia-a-dia não vejo televisão aqui na sala e o Hugo só vem dos Estados Unidos. Dentro de alguns dias vou aproveitar para manter... Deixem-me só apanhar aqui esta pétala. Vou aproveitar para manter assim nesta altura. Depois também temos que ir cortando um bocadinho dos pés. E isso vai fazer com que diminuam o tamanho a tempo dele conseguir ver televisão quando voltar. Para já vou deixar assim porque eu gostei deste ar simétrico. Unidinha selvagem. Que contrasta com a perfeição dos objetos todos devidamente colocados e adornados. Digam-me o que é que vocês acham. Trouxe-se vida aqui para o ambiente. Ficou bonito? Deixem-me a vossa opinião nos comentários. O arranjo, como eu tinha dito, custou 4€. Havia lá arranjos mesmo literalmente com as flores ordenadas. Com fetos. Com flores de diferentes tipos. Por 5€. Eu como só tinha duas moedas de 2€ tive de comprar os de 4. Mas acho que fiz uma escolha consciente. Porque estas flores costumam durar bastante. Havia aqueles malmqueres grandes. Que eu sei que não se chamam malmqueres a 3,5€. Mas começam logo a murchar-os que fiz a melhor aquisição com estas aqui cor-de-rosa. Vou fazer aqui um plano. Mostrar-vos aqui deste ângulo também. E dá logo outro ar, outra cor e outra vida aqui à sala e à casa. Não é, Michael? Concordas? Acabei de dizer, Michael, a Charlotte que estava em algum canto da casa, veio logo a correr com ciúmes. Não é, Charlotte? E agora vamos para a parte melhor. Que é ver as comprinhas. Todos nós gostamos de compras, não é? Já mudei de roupa porque estava com muito calor com aquele casaco grosso. Tenho ali uma encomenda no chão, que dá para ver quando estou a mostrar o arranjo. Eu pensava que era da Shein, que foi aquela encomenda que estava ali fora quando chegámos. Na sexta-feira. Mas não, são fraldas para o Michael. Mas também foi um bocadinho tonto, porque a Shein nunca mandava encomendas em caixas. Geralmente são sempre sacos. Vamos lá então ver as compras. Eu apontei aqui no meu bloquinho os preços todos. Porque como estou a gravar com o telemóvel não consigo assistir à aplicação da Shein. E vamos lá. Muito organizada aqui, com tudo apontadinho. Como um bom aluno da escola primária. Eu ainda estou aqui a adaptar-me a como filmar. Sem me cortar a cabeça. Ainda há bocado no mercado. Não queria muito mostrar o mercado porque é muito bonito e um ponto turístico. Mas não estava a conseguir pôr música só naquele clipe do vídeo. Ainda estou assim um bocadinho a palpar terreno. Tanto na filmagem como na edição. Estou a tentar fazer o meu melhor. E espero que gostem destas tentativas. E que sejam vídeos do Vox de agrado. Um esforço que eu estou a fazer é falar de forma transparente. É tentar olhar para esta câmera como se fosse um amigo, uma amiga. E falar com vocês sem filtros. E espero passar essa verdade. Voltando às compras, porque hoje estou tão filósofo. Se eu estiver a ser chato, diga aí nos comentários. Comprei esta camisa. Custou 11,20€. É assim uma espécie de crochê. Eu achei muito bonita. É um bege. Como eu tinha dito anteriormente, eu medi o corpo todo. O braço, a cintura, o quadril, os ombros. Para comprar estas peças. Acabei por escolher o M. Porque era um corte mais justo. E eu queria que ficasse mais soltinha no corpo. E custou 8€. Não, peço desculpa. Custou 11,20€. Esta foi 11,20€. É assim. Apesar de ter este crochê, eu já vesti. Não se vê o corpo. É só um bocadinho transparente. E achei que ela é assim muito bonita. O que me fez comprar as peças na Shein não foi tanto pelo preço. Porque eu acho que há lojas que vendem preços assim. Até mesmo de grandes marcas. Foi por ter peças diferentes para o homem. Para a mulher também. Na roupa de mulher acho que há peças mais baratas. E que é uma boa opção. No homem tem cortes diferentes. Estampagens diferentes. Desse tipo de corte. Com este tipo de crochê. Que eu sei que não é crochê. Mas este tipo de material. Eu nunca tinha visto. E parece-me ser de boa qualidade. E estou muito feliz. Ficou-me bem. E foi o também o M. Penso que eu já disse o também o M. Depois gostei muito desta. Que tem esta estampagem. Como aos lenços dos namorados. Em azul. Acho que vocês conseguem ver. Eu coloquei em cabides. Para se notar melhor o caimento. Esta custou 8,96 euros. E também fica assim mais barinha no corpo. E é um tamanho M. Depois comprei. Esta decoração. Que foi 11,120 euros. É oversize. Também um tamanho M. A mim fica uma oversize. Eu não sei se o corte é oversize. Porque eu tenho uns tênis de All Star. Da Comedy Garçon. Uma coleção especial com o coração. E tenho também uma t-shirt preta. Com o coração também da Comedy Garçon. Eu acho que é assim que fiz a marca. E acho que vai ficar um conjunto muito giro. Umas calças largas. Esta camisa aberta. T-shirt preta por dentro com o coração. Os tênis de All Star. Também com o coração. Vou ficar todo o coração usado. E gostei muito. Como eu disse. O que me levou mesmo a comprar. Foi os designs serem diferentes. Estampagens diferentes. Porque eu gosto de roupa assim. Irreverente para o dia a dia. Já que no trabalho às vezes. Os looks mais formais. Esta é uma t-shirt simples. Assim mais larga. Também o tamanho M. Mas eu amei a estampagem atrás com a Nossa Senhora. É muito bonita. A estampagem parece ser um bocadinho daquelas que cola. A vestir não. Que eu já experimentei. Porque o forro é bom. Mas não sei se a lavar ou a passar. Não vai começar a partir toda. E a sair pedaços. Vamos ver. Custou 7,20€. Gostei muito. Porque assim é uma t-shirt básica. E depois quando viramos costas. Tem toda a parte gira e divertida. A nível de roupa já terminei. E foram estas almofadas que eu estava à espera. Para a coleção de Trimavera. E para a minha decoração de Trimavera. Tudo assim em relevo. Tipo cozido. Custaram cada uma 8,75€. E são mesmo muito bonitas. Apanha as flores. O amarelo e o camel. Da boneca e da minha poltrona que tenho ali. Na sala de estar. E gostei muito. O que eu vos aconselho. A nível dos textos de casa. É que façam as compras. Pelas imagens. Das críticas. Porque aí conseguimos ter noção. Do tipo de tecido. Da forma como cai. E estas são bastante texturadas. São muito resistentes. Até por dentro. A nível de acabamento. É bonito. Não tem aqueles fios. Ou não parece ser. Daquelas qualquer coisa. Se descoze. E são uma boa opção. Porque alfadas. Eu vi lá. 2,70€. 3€. Mas as alfadas. São para estar a dormir. No sofá. Ver televisão. Os cães de gravata. Vão para o chão. E tem de ser de boa qualidade. E apesar de não serem das mais baratas. Que existem na plataforma. 8,75€. E ainda acho que é um bom preço. Pela qualidade que tem. Tem 45cm por 45. E são de um tecido bem resistente. E vão buscar. Como eu tinha dito. No vídeo que vocês viram. Na sexta-feira. Todos os detalhes. Da boneca. Que eu quero imprimir na decoração. E junto com as peças. De bordar o pinheiro. Acho que vai encher ali a sala de cor. Com as flores. Com tudo. Sem ser algo muito exagerado. Se bem que há alturas na vida. Que eu estou exagerado. Agora quero algo mais tranquilo. Porque ainda estou assim um bocadinho subcarregado da Páscoa. Ainda tenho tudo em Páscoa. Depois vou vos mostrar a decoração final de primavera. Já que já tenho tudo o que eu precisava. E o que eu queria comprar. Estão aqui as minhas compras. Há uma pequena mudança de planos. De ajuste de planos. O Maicon. A fralde dele vazou. E aqui um bocadinho de xixi na cama dele. A cama dele é um bocadinho grande. E eu coloquei a lavar. Quando secar. Eu vou também à lavandaria da rua. Porque tenho receio. Que supercarrega muito a minha máquina de secar. Pelo tamanho que tem. E vou só secar na lavandaria da rua. E vamos à farmácia. E o dia fica por aqui. Pelo menos penso eu. Já que também vou surpreender. Também com as dinâmicas que vão acontecendo. Que é isso que eu quero também. Vida real. Acabaram aqui os comprinhas. E vamos continuar agora. Para o novo momento. Da minha rotina. Já estou na lavandaria. Já coloquei a máquina a secar. No programa 24 minutos. E daqui a pouco já tenho a cama seca e pronta. Para o Maicon poder descansar. Saí da lavanderia. Passei no continente. Que é aqui ao lado. E comprei apenas alguns ingredientes. Para fazer um bolo. De boas vindas ao Hugo. Quando chegar dos Estados Unidos. E vou-vos mostrar já as compras. Tenho aqui tudo. E vou-vos mostrar as compras. Comprei dois chocolates de culinária. Da marca Continente. Cada um ficou por 1,19. Está aqui o outro. O bolo vai ser de chocolate. Com a cobertura de chocolate. Mas depois eu mostro-vos tudo no vlog do domingo. Como é sábado. Estava tudo assim muito confuso. Com muita gente. Mas é sempre assim ao fim de semana. Por isso eu evito compras ao fim de semana. Comprei um pacote de farinha da marca Continente. Por 79 cêntimos. Desta farinha super fina. Para bolos. E depois fruta. Eu ando a notar. Que frutas e parmecados. Não tem assim tão bom aspecto. Só sei o canto esquisito. E tem sido difícil comprar a fruta lá. Mas como precisava mesmo. Comprei laranjas. Que ficou por 2,48. O quilo estava 1,89. E mangas. Que estive lá a escolher. E agradaram-me 2. Que custaram 3,43 euros. Que são estas aqui. Na lavandaria não consegui filmar. Porque estava muito barulho. Estavam lá a fazer uma obra. E o barulho das máquinas era ensurdecedor. Vou agora à farmácia. Mas acho que não vou filmar essa parte. Porque não tem graça nenhuma. Não é? Mas queria agradecer. Estou eternamente grato. Por todo o carinho que eu tenho recebido. Cada mensagem. Cada comentário. Vocês são incríveis. E se soubesse que aqui existia tanto afeto. Tanto amor. Já tinha ganhado coragem mais cedo. Continuem por aqui. Espero não vos defraudar. Espero que gostem. E obrigado por esta bolha de humor e de patilha. Que se tem criado aqui neste cantinho. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Subscrevam o canal. Façam-me esse favor. Cliquem em gosto. Se assim gostarem. E deixem o vosso comentário. Porque isso. Cada palavra deixa-me completamente embevecido. Obrigado. E também porque nos comentários tenho a oportunidade de vos conhecer. E um dos grandes prazeres de estar aqui também é esse. Conhecer-vos. Alargar a minha família. Receber as vossas dicas. As vossas partilhas. Recebi muitas sobre o pudim. Também sobre o café. Os vossos comentários estão inspiradores. E é isso que torna isto tão especial. Este contacto. Esta proximidade. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.